Oi todo mundo! Dei uma passadinha em Rio Branco, no Uruguai, e fui em um dos meus free shops favoritos. E diferente dos Estados Unidos, agora sim eu dei uma louca nas compras. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês. Meu nome é Jéssica, esse é o meu canal, aqui a gente fala de moda, beleza, entretenimento, autoestima, e hoje especificadamente de compras. Eu quero começar esse vídeo, antes de qualquer coisa, falando um pouco sobre essa comparação que eu pude ter, tão assim, tão recente, né, entre comprar nos free shops na fronteira do Brasil, ou comprar nos Estados Unidos. E eu preciso dizer pra vocês que vale mais a pena, em questão de valores, os free shops. Por dois motivos, tá? Primeiro deles, o preço mesmo. Achei as coisas mais em conta no free shop. Exceto coisas, por exemplo, itens da Apple. É mais brato numa loja da Apple, nos Estados Unidos, do que no free shop, que revende. Mas assim, produtos de cosméticos eu achei mais em conta. As máscaras faciais, que lá eu não encontrava por menos de 5 dólares. Aqui eu já consegui comprar por 3. E a cotação do dólar, que cada free shop tem a sua própria cotação. É um pouco baseada, claro, na cotação do dia, mas não segue a risca, a cotação do mercado. Então o dólar acaba sendo sempre um pouco mais barato dentro dos free shops. Ou seja, acabou compensando super e eu acabei fazendo várias compras que eu vou compartilhar com vocês. Tudo foi no Mario Free Shop, que é um dos meus favoritos. Ele é gigantesco e tem, assim, de um tudo, desde beleza até coisas pra casa, eletros. Enfim, eu realmente gosto bastante. Eu acabo sempre concentrando muito as minhas compras lá. Primeiro de tudo, eu vou falar de uma das minhas compras favoritas. Porque realização da vida da dona de casa, entendeu? Eu sempre quis um aspirador robô. Eu tô só com a caixa aqui, porque a gente já instalou ele. Que foi esse daqui, ó, da Tesvor. X500 Pro. Ele é um aspirador robô que varre, aspira e passa pano. Ah! Muita realização do sonho da vida adulta, gente, sério. E ele custou em torno de 120 dólares. E já adianto, as compras foram super diversas. Desde coisas pra casa, a muitas coisas de beleza. Outra compra que fez a felicidade da Jéssica adulta. Este massageador. Sim, gente, massageador. É isso que faz o adulto feliz. É um robô aspirador e um massageador. E esse daqui é um massageador topíssimo. Ele vem com diferentes cabeças pra trocar. Inclusive, uma que lixa o pé. Tem diferentes intensidades. Ele é muito, muito, muito gostoso. Foi esse final de semana que eu tava, assim, tipo, super dolorida da academia. E eu fiquei, eu acho que, horas. Tipo, me massageando. Horas. Mega aprovado. Esse daqui custou em torno de 48 dólares. Vamos começar a abrir as sacolas. E ver o que temos. A primeira sacola aqui que eu abri foi a sacola das louças. Porque nós compramos louças por lá. Não deu pra comprar um jogo completo, porque tinha muita variedade. E acabou que as que eu gostava, não tinha o número de peças suficiente pra gente. Então eu acabei comprando cumbucas e pratos de sobremesa, se eu não me engano. Essas cumbucinhas aqui, coisa mais linda. Cinza, com essa textura. Gente, custou 2 dólares e 10 cada uma. E esses foram os pratinhos de sobremesa. Super, super lindo. 2 e 10 também em cada um deles. Gente, eu fui uma dona de casa muito feliz nessas compras. Rolou compras de bebidinhas também. Ó, comprei cerveja. Essa daqui é uma London Porter da Fullers. Que é uma marca britânica de cerveja muito boa. E pra quem é do meio cervejeiro, a London Porter é tipo um clássico. Os free shops, eles são super conhecidos pra compra de bebidas, né? Porque compensa muito. E a gente realmente comprou várias bebidinhas. Como esse Jack Daniel's Fire. Que tava na média de 14 dólares. Comprei também um Jack Daniel's Clássico. Dá pra tipo, ir lá e renovar o bar da tua casa. Porque tem todas as bebidas possíveis e imagináveis. Tem mais bebidinhas por aí, mas enfim. Estou pegando a sacola de forma aleatória. Menino Gabriel, como sempre, escolheu pouquíssimas coisas. Ele não é tanto das compras que nem eu. Mas assim, comprou uma frigideira, entendeu? Confesso que eu acabei botando maior pilha nele. Porque a nossa frigideira tá tipo assim, deplorável. E essa daqui é tipo, daquelas antiaderentes. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, é vizinha. E custou 23 dólares. E ele gostou que ela é uma frigideira mais alta. Então ele consegue fazer umas massas, umas coisas assim. Próxima sacola. Ah! Na próxima sacola a gente tem uma pequena loucurinha. Ou pelo menos o início. De uma loucura que aconteceu comigo. Que foi a compra de velas. Mas eu preciso dizer também que eu quis gastar os dólares que eu comprei pra viagem dos Estados Unidos. Por conta daquela questão de desvalorização. Enfim, que eu já tava meio que perdendo dinheiro. Porque eu comprei numa cotação muito alta. Então assim, eu quis meio que, sabe, terminar com aqueles dólares. E no fim eu acabei pegando várias coisinhas assim, só pra dar o valor. E vela foi um desses casos. Eu comprei algumas dessas velas grandonas. Pra deixar tipo, em cima da mesa. E elas não tem tanta fragrância. Essas daqui, ela é só de baunilha. Mas assim, eu vou mostrar pra vocês. Gente, velas diversas. 9 dólares. Essa daqui é de mel e rosas. Muito cheirosa. Eu renovei real o meu estoque de velas. 5 dólares e 90. Marca Hayansurf. Muito cheirosa. Muito cheirosa. Vou dizer pra vocês qual que foi a minha marca favorita, tá? Porque afinal de contas eu peguei várias. Até pra poder guiar vocês. Mas essa daqui foi uma das mais em contas dessa tal de Hayansurf. Essa é da marca Concepts. Fragrância de laranja e flores. Sei lá. É isto mesmo? Olha que linda. Muito cheirosa também. Qual que foi o valor dessa daqui? 4 dólares. Essa foi a mais barata. Corrigindo. Mas essa daqui foi a minha marca favorita. Marca chamada... Gente, eu não sei se esse é o nome da marca. White Barm. Essa é a marca, tá? White Barm. Peguei diversas dessa marca aqui. Achei elas extremamente cheirosas. Mas elas eram as mais caras. Ó. A grandona custou 27 dólares. Nossa. Essa daqui é de bergamota. Muito, muito, muito cheirosa. Uma toda dourada da marca Decoré. 9 dólares. Cheirinho de banho e de sabonete. Bem linda. Mais das velas grandonas. Pra mesa. Com cheirinho de baunilha. Essas daqui estavam 6 dólares e 90. Também na marca Decoré. Custou 6 dózinhos. E a gente tem muita vela. Acho que tem mais vela, tipo, por aí. 4 dólares. Daquela marca que eu gostei. Tamanho menor. 16 dólares. Essa daqui é de... Midnight Blue Citrus. Não faço a menor ideia do que seja. Mas, assim, extremamente cheirosa. Os aromas mais intensos são dessa marca. E essa daqui foi a minha fragrância favorita. Dessa marca White Barms. Que é a de eucalipto. Não sei. É um cheiro fresh. Esse daqui, tipo assim, vou deixar na banheira, sabe? Pra aquele momento. Fiquei até mais uma da de eucalipto. De tanto que eu gostei. E assim, gente. Eu realmente sou fissurada em vela. Eu deixo vela pela casa inteira. E gosto de sempre deixar uma velinha acesa. Pra ir aromatizando o ambiente. Essa é super minha vibe. Então, também entra quase que nas comprinhas favoritas. Comprei desodorantes aerosol da Nike. Tava uma média, se eu não me engano, de 6 dólares. Cada um deles. E aí, puxei aqui uma sacola que tem comidinhas. Outra coisa que eu super surtei por lá. Porque vale também muito a pena. Então, assim. Embalagem de azeitonas argentinas. Deliciosas. É daquela azeitona que é desse tamanho. E tava, tipo assim, 3 dólares. Peguei uma garrafinha de água nova. Linda. Tá, ó. Preta, meio marmorizada. Estou 2 dólares a garrafinha. Ó. Bebes. Peguei essa limonada com Jack Daniels. Honey. Foi também coisa de 4 dólares, né amor? Essas bebidinhas. Já tô doida pra experimentar. Mostarda preta com pimenta. Da Rens. Homo com alcachofra e com berinjela. 4 dólares e 50. E vários patêzinhos. Inclusive, a gente já comeu metade dos patês esse final de semana. Peguei vários dessa marca aqui. Lapiara. Que era uma marca mais natureba. Sem tanta adição de conservantes. E uma lista de ingredientes não tão extensa. Então, peguei vários. E ó, pra vocês terem uma ideia de valor. Esse daqui com 2 patêzinhos tava 4 dólares e 50. Esse daqui com 3 patêzinhos. Eu acho que era porque é um patê mais simples. 3 dólares e 70. Esse daqui, ó. Hum. Esse daqui é só um patê de fígado. Ah, saiu bando. Meu Deus. Tapa negra. O que que é tapa negra, amor? Hã? É uma boa pergunta. Esse daqui é de tapa negra. Tapa negra. E esse daqui é de pimenta preta. E este é de atum. Uma película anti-stalk. Segunda vez que eu compro a primeira, o menino Gabriel perdeu na bagunça dele. Não foi aplicada no meu celular. Está em algum lugar da casa. Comprei outro. Próxima sacola. Mais bebes. Ah! Meu Negroni. Menino Gabriel que viu. Negroni. Zito. Da marca Bottega. Custou 11 dólares. E como eu sou alucinada por Negroni, a gente comprou 2. Gente, 11 dólares. Realmente vale muito a pena comprar bebidinhas. Próxima sacola. Mais bebidinhas. Comprei um pink gin da Gilbert's. Meu critério foi o gin mais acessível. O pink gin mais baratinho que tivesse. Acho que ele não foi nem tipo 10 dólares. Mais uma cervejinha. Essa é uma ESB da Fuller's. E o meu gin favorito de todos. Que é o Hendrix. Ah! Eu amo esse gin. E pra vocês terem uma comparativa de preço. Lá estava custando 36 dólares. Peguei também o Steinhagher. Que assim. Tenho uma memória afetiva com essa bebida. Na época da faculdade. Do mercadinho do seu Delamar. Que tinha submarino com um shotzinho de Steinhagher dentro. Peguei pra relembrar os velhos tempos. Tem o preço? 14 dólares e 50. Última bebidinha. Mais um Jack Daniels. Peguei um Jack Daniels Honey. Que eu amo de paixão. Sacola de cosméticos. Gente, eu não sei nem onde é que eu vou guardar tanta vela. Sinceramente. Vamos lá! Deixei o melhor pro fim? Não sei. Também não foi intencional. Mas peguei agora a sacola dos cosméticos. Primeiramente. Peguei dois produtos pra corpo. Dois esfoliantes corporais. Da Sun Ives. Que é uma marca que eu consumo há muitos e muitos anos já. São produtos perfeitos pra corpo. Hidratantes corporais. Esfoliantes. Enfim. E aí eu escolhi esse daqui. Que é um esfoliante de sal marinho. E o esfoliante de pêssego. Pra vocês terem uma ideia. Esse grandão, gente. Tem tipo 650ml. Foi 6 dólares. E esse daqui foi 5. São super baratos esses produtos. Comprei também dessa marca... Não faço a menor ideia de como se pronuncia essa marca. Byface. Pode ser, né? Byface. 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 Desta marca, Byface. Que eu já conhecia também. Comprei dois shower gels. Shower gel ou shower gels? Shower gels? Shower gels. Gel. Shower gels ou shower gels? Não sabemos. Mas ó. Comprei dois. Também é o tipo de produto que eu compro. De estoque. Porque eu gosto muito mais. De tomar banho com um sabonete líquido. Do que em barra. Pra fazer bastante espuma. Assim na esponja. E esse daqui. Mó bom. Também, gente. Foi tipo 5 dólares. Se eu não me engano. 5 dólares. Tá aqui. Meu perfume favorito. Meu perfume favorito é o Light Blue da Tute Gabbana. E aí eu comprei um body spray desta linha. Ou seja, ficarei ainda mais cheirosa. Quanto que custou isso daqui? 29 dólares. Muitas pessoas perguntaram o valor dos perfumes. E gente. Eu nem sei o que é comprar perfume. É tipo... Aqui no Brasil, tá? Eu realmente só compro em free shop. Pra vocês terem umas noções de valores. O Cartier número 6. Que é um dos meus perfumes favoritos. Eu compro ele por 6 dólares. Com a cota... 6 dólares? Queria eu, né? 100 dólares. Com a cotação que dava o dólar no dia 5 e 5. Ele ia sair por 500 e poucos reais. No Brasil, ele é um perfume que custa mais de mil reais. Então, tipo... Eu nem cogito a possibilidade de comprar por aqui. Refiz o meu estoque de sheet masks. Que, inclusive, foi algo... Que eu não sei se eu cheguei a comentar no vídeo de comprinhas. Mas foi algo que permeou as minhas conversas. Tanto com o Gabriel, quanto com amigos. Que na viagem que eu tinha feito pros Estados Unidos em 2019. Eu tinha comprado, tipo assim, um estoque de máscaras faciais. Que, inclusive, dura até hoje. Já tá no final do estoque, ok? Mas, tipo, durou 3 anos. O tanto de máscara facial que eu comprei. E dessa vez eu fui e eu comprei, acho que, duas. Porque, tipo, os preços estavam muito, muito, muito caros. Aqui eu paguei R$3,50 em cada uma delas. E tava todas o mesmo preço. Inclusive, no Mário, tem essas máscaras coreanas, tá? Então, achei muito, muito, muito legal. Peguei diversas. Tipo, uma máscara de cada, sabe? Pra cada finalidade. E fui, tipo... Renovando o meu estoque. Amo, amo, amo máscaras faciais. Lavei a alma agora. Lavei a alma. E agora, pra finalizar, as poucas maquiagens que eu adquiri. Ui! Tá o quê? Tá. Tá hoje. Não, tá... Formigando. Ah... Gente, socorro. Meu Deus do céu, gente. Nunca mais vou conseguir levantar daqui. Eu tenho percebido que eu tenho comprado cada vez menos cosméticos, sabe? Cada vez menos maquiagem. Mais focada em coisas que eu realmente quero. Em coisas que realmente chamam a minha atenção. Do que, sabe? Comprar, comprar, comprar maquiagem. Que, tipo, acho legal pra caramba. Mas eu acho que eu estou em outro momento de vida. Como vocês puderam ver, a minha obsessão dessa vez foi velas. Mas, ó... Antes de entrar direto nas maquiagens. Tinha recém-chegado lá no Mário. A nova linha de skincare da Chanel. Que é a número 1. E ela é uma linha de skincare mais focada pra peles jovens. E assim, não tive coragem de comprar a linha toda. Mas, comprei o creme para olhos. Custou 79 dólares o creme. Espero o quê? Ficar com a área dos olhos jovens para sempre. Mas, ó... Trouxe. E desta linha também eu comprei a base. Que eu testei lá. E eu achei a textura simplesmente maravilhosa. A minha é a cor... Qual é a cor, gente? B20. B20. E assim, as maquiagens da Chanel são um absurdo. Sabe? De... De cheiro. É muito gostoso. E três produtinhos pra lábios. E outra coisa que eu percebo também é que eu compro muito de fases. Tipo assim, eu estou num momento de batons vermelhos. Aí eu compro vários batons vermelhos. Aí na viagem pros Estados Unidos eu estava muito num momento tipo balmes. Então eu comprei muita coisa estilo balme. Ou tipo brilhinho com cor e tudo mais. E nessa viagem eu percebi que eu estava muito nos tons rosados. Tipo neutro, sabe? Cor de boca levemente rosada. Então eu peguei esse daqui. Que é um Blotted Lip Color da Revlon. Que eu amei a textura. Ele tem uma textura meio mousse. Sabe? Muito, muito, muito legal. Nesse tom de rosa envelhecido. 015 a cor. Também recém tinha chegado essa linha de batons da Dior. Que é uma embalagem maravilhosa. Tipo all black. E eu comprei a cor 100. Que é um tom... Ó. De tipo nude, rosa envelhecido. Muito, muito, muito bonito. Tipo tinha o vermelho perfeito. Que é o... 666. Se eu não me engano. É esse o número? Ou o 999? Acho que 666 seria muito satânico, né? Tipo pra marca colocar o batom icônico deles. 666. Acho que é o 999, gente. Eu acho. E peguei um batom da Chanel. Que é o Rouge Alure Lacque. Uh! Que ele é um batom líquido. Que ele não... Não é tipo matizão, sabe? Também num tom tipo rosadinho. E aí ele fica mais assim... Mais molhadinho na boca, sabe? Eu vou passar os batons aqui. Vou fazer uma cena de pertinho, tá? Pra vocês verem. Esse da Dior, ele tem uma proposta de ser tipo um batom que não transfere. E é muito legal a fixação dele. Eu gostei super. Ó. Esses foram os três tons de batom que eu escolhi. O primeiro é o número 100 da Dior. O do meio é o da Chanel, que tem esse efeito mais molhadinho. Ele é a cor 63. E por último é o da Revlon, cor 015. Ó. São tons bem da mesma família. E falando em valores, eles estavam em torno de 38 dólares, cada um deles. E o da Revlon, 9 dólares. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham curtido as minhas comprinhas no Free Shop. Comenta aqui embaixo o que é que vocês mais gostaram. E... Um super beijo. Até a próxima. Não sai desse canal. Passe o próximo vídeo. E...